Música Fala galera, aqui é o SD com mais um vídeo pra você E hoje galera, a gente está aqui no GTA Online E hoje eu quero fazer um glitch que eu vi no canal do GameplayerJ O vídeo dele está aí na descrição Que é o glitch da puta Galera, o GTA já teve muitos glitchs E infelizmente todos, muitos deles foram removidos do GTA Principalmente na versão de PS3 tinha muitos glitchs de sair voando Galera, o glitch é o seguinte Você vai precisar de um lowrider E a localização desse glitch fica nessa localização aqui Fica perto da casa do Michael e também fica perto do Eclipse Towers Então você desce aqui a rua e tal Então eu estou usando esse lowrider aqui O Albany Buchaner E eu acho que ele é o melhor lowrider pra você fazer o glitch O glitch é o seguinte Você chega aqui, você bate no portão E você fica meio que saltando e tal E você fica tentando Pode até demorar um pouco Mas eu tente pular várias vezes Tipo, pular de lado Quer dizer, de lado não Mas tenta dar um salto Fica saltando e tal Faça saltos variados Acho que o que tem mais chance de fazer o glitch É você clicar X e Shift Aí o carro vai rebaixar a frente Galera, eu não sei porquê Mas a frente do meu carro não Eu não consigo fazer a frente do meu carro rebaixar Eu clico X e Shift Não rebaixa Infelizmente Mas quem sabe pra vocês dê certo O número nos controles Eu não sei qual que Que botão Quais os botões Botões são Porque eu não jogo GT Online no controle Jogo no teclado e mouse Ok, você fica aqui tentando fazer o glitch Também você tem que ficar acelerando Pra ficar Pro glitch dar mais certo Cara, uma coisa também que é uma boa É você pegar um carro Deixa eu pegar esse carro aqui mesmo Espero que eu não ganhe recompensa Beleza Eu vou colocar ele na frente do portão Pra eu pegar a distância e bater no portão Que vai bugar um pouco Meu Deus, deixa eu tirar essa música Porque pode dar copyright Ok Coloquei aqui Agora eu vou pra longe E bato no portão Galera, eu vou deixar o vídeo em câmera rápida aqui Pra não ficar muito chato pra vocês E quando acontecer o bug Eu tiro da câmera rápida O glitch, na real Galera, eu vou falar muito bug Mas não é bug É glitch mesmo Então, eu chego aqui e bato Quando ele começar a meio quicar Assim, tipo Ele começar a fechar do nada Significa que ele já tá bugando E tem mais chance de De acontecer o glitch De você sair voando Ok Eu acho que eu nem falei Que o glitch faz você sair voando, galera Mas beleza Galera, eu vou colocar alguns prints aí na tela Que eu fiz Quando eu consegui Fazer o glitch E vocês tão vendo aí Que realmente funciona Vocês tão vendo aí Que eu tô no meio do ar Tem muitos prints Eu vou colocar só alguns E é isso, cara E aí E aí E aí E aí Nossa, eita caralho Galera, vocês viram o bug O glitch na real Ele pode, a gente pode Saltar muito mais alto Nossa, galera Aqui tá 14 minutos Tentando fazer isso É, às vezes demora, às vezes não Depende da sua sorte Então, eu não tive tanta sorte assim Mas beleza Eita, bugou de novo Caraca, galera, eu acho que a gente Tá com muita chance A gente tem que aproveitar que a gente pode Saltar muito alto Que a gente pode A gente tá com sorte agora Eu pelo menos Beleza, vamos saltar aqui E eu vou esperar Se dar o glitch Eita Caralho Meu Deus, eu fui Eu fui jogado um pouco Mas não é isso que eu quero, galera Eu tô com muita falta de sorte Porque eu não Eu não tô conseguindo Bugar com tanta facilidade Nossa Caraca Nossa, eu fui jogado Caralho, finalmente Isso demorou muito Tô mais comemorando Por ter bugado Meu Deus, galera Meu Deus, isso demorou muito Olha eu caindo Não, eu não vou cair dentro da água, né? Ai, meu Deus Nossa, velho Nossa, velho Deu um salto épico Mas dá pra voar muito mais alto Com isso, galera Então eu consegui bugar finalmente Eu vou tentar bugar mais uma vez Eu vou ver se tá fácil de bugar Quem sabe eu vou tentar bugar mais uma vez, galera Galera Eu acho que o carro bugou um pouco aqui Porque ele tá com Galera, o carro Galera, o carro bugou Nossa, olha isso O carro tá voando O carro tá com Tá meio voando, galera Olha isso, velho Calma aí Mano, ele tá meio flutuando Olha isso Mano, ele tá flutuando uma roda Nossa, velho Que bagulho zoado Olha isso Aí, beleza Voltou Acho que foi um pequeno bug Mas beleza Galera Tá meio demorando pra bugar Então eu vou Pra acontecer o glitch Então eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu vou tentar procurar outros glitches aqui no GT Online Pra eu conseguir fazer E... E é isso, galera Se você gostou do vídeo Eu imagino que ele tenha ficado um pouco curto Porque eu vou cortar muitas partes Ele tá com 27 minutos Quase meia hora E é isso Deixa um like Se inscreva-se no canal Se ainda não é inscrito E é isso Se inscreva-se de GTA Online Bye